Vai melhorar muito, com esses investimentos que estão acontecendo, eu acho que a nossa Corumbá vai ficar ainda mais maravilhosa. Eu adoro, né? É a cidade. Hoje a gente vai, além de entregar as 200 casas, junto com o Paulo Andunes, que é nosso vice-presidente da Caixa Econômica, e seguir os outros projetos habitacionais, autorizar mais 32 unidades habitacionais, também do programa Lote Urbanizado, principalmente da ordem de serviço, já com as máquinas trabalhando, naquele recapinhamento de 102 quadras que nós já tínhamos factuado no Corumbá. Isso para nós é uma alegria enorme, isso é um investimento de mais de 11 milhões e 500 mil reais, recursos próprios. Hoje nós publicamos a licitação, a parte que coube ao governo do estado, da recuperação, drenagem e pavimentação do padre Ernesto Sacita, então, ali também é um sonho antigo da população. Autorizo hoje também a reforma geral da Escola Júlia Gonçalves Passarinho, Escola Estadual, 1 milhão e 472 mil reais, e outros projetos que nós temos em partilhamento da cidade de Corumbá. E aí E aí E aí